Olá amigos do YouTube, estamos iniciando aqui mais uma semana de Subway Surfers, um canal dessa vez da atualização de Mumbai em 2015 e o assunto do vídeo de hoje é os smartphones à prova d'água, que não são ainda tão populares no mercado, pelo menos não tem muitos modelos uma das marcas que mais aposta nesse recurso é a Sony o Galaxy S5 tinha esse recurso também, agora o S6 que foi anunciado alguns dias atrás não é mais a prova d'água mas tem um porém, muitos smartphones são resistentes a alguns pingos de água, o que já ajuda muito mas o problema é que isso não consta na descrição do aparelho talvez até porque os desenvolvedores do aparelho, o fabricante dele, não quer se comprometer, garantir que ele vai resistir a alguns pingos d'água porque vai que dá algum probleminha, né? como é o caso aqui do iPhone 5S, eu pensei nesse assunto do vídeo de hoje porque aconteceu o seguinte hoje eu tava vindo lá do meu curso pra casa, tava chovendo, tava de bike e uma hora eu tive que pegar o meu iPhone na mão e tal, e tava chovendo razoavelmente forte, cara deu vários pingos na tela dele, depois de alguns segundinhos só que eu fui enxugar e tal e não deu nada, meu iPhone tá aqui normalmente ele tava com a capinha, claro, dos lados, mas o iPhone parece ser bem construído assim como tem alguns outros smartphones com Android e Lumias também, tá? tem alguns smartphones como o iPhone que são bem construídos que você vê que os botões praticamente não tem sobras, espaços muito livres ali pra tá entrando água, entrando sujeira então acho que isso facilita bastante pro smartphone resistir um pouco mais a uns respingos de água o que é bem diferente de ser a prova d'água, tá? um smartphone a prova d'água, ele tem que aguentar a pressão da água que já é bem mais complicado mesmo aí você não pode jogar um smartphone como um iPhone, um Lumia dentro da água assim achando que vai ficar normal, porque não vai, a não ser que você tenha sorte existe casos que às vezes a pessoa tem sorte e não entra água, não danifica o aparelho mas se o seu aparelho não é a prova d'água, não arrisca, cara agora, respingos de água, acho que, sei lá, 50% dos aparelhos devem ser, cara porque a maioria dos aparelhos é bem construída, a maioria dos aparelhos não tem muita fresta, né? muita entradinha assim dos lados, livre então acaba não entrando água tão facilmente pra dentro da carcaça do aparelho tanto que muitos aparelhos que não são a prova d'água, quando você tira a capinha de trás deles a tampa traseira, os que permitem você tirar a tampa traseira, né? você vê que ele tem uma partezinha emborrachada, assim, por exemplo, onde fica o alto-falante que impede de entrar água dentro do aparelho como eu falei antes, não vai impedir a entrar água que esteja sob pressão como eu falei, se você mergulhar o seu aparelho dentro da piscina ou coisa assim vai fazer pressão pra água entrar aí já é bem diferente, se o smartphone não for a prova d'água, ele não vai aguentar mais uns pinguinhos, não vai fazer pressão nenhuma pra entrar então, se ele tiver só um negocinho emborrachado dentro, né? onde tem as entradas ou saídas de áudio do seu smartphone se ele tiver um negocinho emborrachado, uma coisinha assim protegendo já não vai entrar água de respingos então, fiquei muito surpreso aqui com o iPhone ele aguentou aí a vários respingos de água e não esquece de deixar aí no campo dos comentários se o seu smartphone já resistiu também a alguns respingos de água deixei no campo dos comentários qual que é o seu smartphone que marca, que modelo e se ele já aguentou aí alguma chuvinha ou se já derrubou dentro da piscina, alguma coisa aí deixa nos comentários pra gente como eu falei, tem alguns smartphones que são a prova d'água a maioria deles, os da Sony a Sony tem até alguns smartphones intermediários que são a prova d'água o Galaxy S5 e tem alguns de outras marcas aí uma coisa que me estranha bastante é a Nokia hoje em dia, a Microsoft, né? não colocar nos Lumias pra eles serem a prova d'água os aparelhos da Nokia que sempre foram muito conhecidos por serem resistentes, né? é meio estranho ela não ter colocado até hoje esse recurso aí, aliar a resistência deles a eles serem a prova d'água mas eu já vi vários relatos de vários Lumias também que caíram dentro da água não sofreram tanta pressão assim, né? de água e conseguiram resistir numa boa bom, eu não vou ficar arriscando também meu iPhone 5S ou qualquer outro aparelho eu não recomendo vocês ficarem usando na chuva mas fica a dica aí pra vocês que às vezes umas gotinhas de água pode ser que seu aparelho se safe numa boa acho que o pior lugar pra você acabar pegando gotas d'água no seu aparelho é mesmo na entrada USB, micro USB que você tem ali pois ela tem aquela bordinha e tal que às vezes pode acabar entrando água mas dependendo do aparelho se for muito bem construído até ali provavelmente também não vai ter problema algum pois bem, não esquece de responder a pergunta que eu deixei pra vocês antes se o seu smartphone já aguentou alguns respingos de água ou você derrubou ele em algum lugar e também não esquece de já deixar o seu gostei no vídeo é muito importante pra apoiar o trabalho do canal saber que vocês querem mais vídeos de Subway Surfers e vocês estão curtindo a semana de Subway Surfers que eu trago aqui sempre um gameplay do jogo com algum assunto diferente e cara, é meio loucura mas eu vou deixar essa pergunta aqui pra vocês também você já jogou com o seu smartphone na chuva? se você jogou, deixa aí no campo dos comentários essa é uma pergunta meio maluca mesmo mas eu acabei parando agora pra pensar que caramba, deve ser muito da hora principalmente se você tiver um smartphone à prova d'água você ficar mais tranquilo imagina você jogando o Subway lá todo mundo com o seu smartphone guardadinho na chuva e você tem um smartphone à prova d'água tá jogando numa boa, é bem legal né eu acho uma coisa bem bacana esse recurso que alguns smartphones têm de ser à prova d'água na minha opinião mais empresas deviam aderir a isso pois smartphones são muito caros ainda no Brasil então qualquer smartphone que sei lá fosse acima de mil reais seria quase que essencial né cara eles terem um selo aí de serem à prova d'água não precisa ser uma metragem tão longa que você vai entrar lá no oceano com o seu aparelho mas aguentar alguns metros aí debaixo d'água numa boa não faz mal pra ninguém né pois bem, se gostou muito desse vídeo aqui não esquece de compartilhar no seu Facebook também tá ajuda muito o trabalho do canal eu fico muito feliz e muito agradecido pela galera aí que compartilha no Facebook pra os seus amigos conhecerem o meu trabalho aqui no YouTube olha só, tô usando aqui o Jake vamos dar mais uns pulinhos aqui por cima desses três pra ver se a gente coleta mais um pouco de moedas tô usando o Jake pois hoje é uma quinta-feira aqui que tá rolando um Jake Thursday né uma coisa assim que a gente tem aí usando ele ganha 5x a mais de multiplicador que já me ajuda olha só, só de utilizar ele lá eu já tô no 29 de multiplicador meu multiplicador normal tá 24 já tô quase no máximo lá só utilizando o Jake nos próximos dias devo alcançar o multiplicador 30 e devo trazer um vídeo pra vocês ainda nessa semana de Subway Surfer sobre o multiplicador aí do jogo essa semana de Subway eu pretendo trazer alguns vídeos sobre o jogo mesmo tá vocês sabem que eu gosto bastante de trazer vídeos sobre alguns assuntos meio off né trazer sobre smartphones como eu fiz hoje algum outro jogo mas nessa semana de Subway Surfer eu vou trazer alguns vídeos sobre o game mesmo algumas coisas bem bacanas pra vocês então se você tá vendo esse vídeo e ainda não tá inscrito no canal se inscreve aí pois bem galera agora sim eu vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui!